A paz e bem esteja com você, meu amigo Marcio Pena. Hoje é um dia muito especial para você, para sua família, para os seus amigos e para essa família em Cristo que você adquiriu durante estes longos dias deste ano. Meu amigo Marcio Pena, faltam palavras para falar o que realmente você significa na minha vida. Você não é um simples amigo, você é muito mais que isso. Para mim você é um irmão que o Senhor Jesus me deu, você é meu amigo, você é uma pessoa que eu posso contar em todos os momentos. Aquela que eu tenha total confiança de dizer o que me preocupa, o que me dói, o que eu sinto. Você para mim é um presente valiosíssimo de Deus na minha vida. E hoje, quero que você vá preparando o seu coraçãozinho, porque já sabe o que vai acontecer. Após a minha mensagem, virão outras, outras, outras e outras. Cada uma mais emocionante que a outra, que vai fazer você sentir tudo aquilo que nós, nós que já passamos por essas homenagens, sentimos. Porque isso só pode ser explicado com sentimentos. Palavras faltam, mas o sentir é especialmente maravilhoso. Então, vai preparando, porque vai começar a festa. Hoje, queria lhe dizer algo especial, pois hoje é um dia também especial. Mas não consegui encontrar palavras que fossem especiais para lhe dizer o quanto eu amo você, Márcio. Então, resolvi pedir a Deus que o hoje lhe dê uma bênção especial. Que os desejos do seu coração se tornem realidade. Que a felicidade seja constante em sua vida. Que você continue a lutar pelos seus objetivos e não desista nunca. Que o dia de hoje seja o início de um ano de vitórias em sua vida. Que a prosperidade venha ao seu encontro. E que você nunca esqueça a pessoa especial que você é. Quando o coração de um cristão é preparado, nada pode abalar a sua vida. Quando um cristão é provado, a brasa viva do poder de Deus está sobre ele. Quando um cristão é chamado, Deus o torna firme e forte para vencer. Você é uma pessoa especial para Deus. Para o céu, para todos nós. Está completando mais um ano de vida. Deus tem se alegrado com a sua determinação e propósito. E isso faz com que você, Márcio Pena, sinta a felicidade de mais um ano. De mais uma página na história de sua vida. É bom saber que neste mundo existe uma pessoa especial como você. Para tomar amizade. Que muitos e muitos anos chega a preencher sua alma e de bom ânimo e fé. Que Deus te abençoe. Que você siga sempre o caminho do Pai. Para que nada venha a faltar na sua estrada. Muitos anos de vida e saúde é o que eu te desejo. E muita, muita paz e sabedoria. Feliz aniversário, meu amigo e irmão. Saiba que eu te amo muito, muito. E que a Nossa Senhora possa proteger você dia após dia. E intercedendo por todos os seus desejos. Amém? Parabéns, felicidade, te amo muito, muito, muito. Agora vem chuvas de mensagem dessa família em Cristo que o tanto ama. Parabéns. Feliz aniversário, Márcio Pena. Senhor Márcio Pena, meu irmão. Que a paz de Cristo e o amor de Maria esteja contigo, meu irmão, e com sua família. Parabéns pelo seu aniversário, viu? Que Deus abençoe você hoje, sempre na sua vida. lhe conceda a saúde do corpo e da alma. O faça cada vez mais perseverante na oração e cada vez mais amigo de Jesus Cristo. Aí, receba o meu abraço e que Deus o abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, meu irmão. Tenha um bom dia. Oi, meu amigo, Márcio Pena. Hoje é o teu aniversário. Tô passando pra te desejar. Feliz aniversário, amigo. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. São os votos da sua amiga em Cristo, Tereza. Bom, meu amigo, meu grande amigo, Márcio Pena. Quero te desejar um feliz aniversário. Que Deus te proteja, te ilumine. E por você ser essa pessoa de bom coração. Que a Nossa Senhora de Fátima te cubra com o manto sagrado. Receba os parabéns de sua amiga, Lena. Oi, Márcio. Hoje é um dia muito especial pra nós, que somos seus amigos. E pra todos que fazem parte da sua vida. Feliz aniversário. Parabéns. Jesus continua te abençoando, hoje e sempre. Que você seja muito feliz. E que essa data se repita por muitos e muitos anos. São os votos da sua amiga, Cleo Bete. Feliz aniversário, meu irmão. Deus te abençoe muito. E a Nossa Senhora te comprou com o manto sagrado. Feliz. Deus te dá muita saúde. Muita paz. Só um voto. Oi, meu amigo Márcio. Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado. E que Deus te dê muitos anos de vida. Muita saúde. Muita paz. São os votos de sua amiga, Maria Marques. Oi, meu amigo irmão. Márcio Pena. Chegou o seu dia. Quanta alegria que você leva pra todo mundo. E hoje é o seu, né? Então, quero desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Deus te proteja. E te dê muita luz. Muita felicidade. Parabéns, meu amigo irmão. Parabéns. 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 Márcio, eu não poderia te deixar de te dar os parabéns por mais uma rosa que hoje você tá se colher no seu jardim. Parabéns. Muita felicidade da sua querida tia Rosinha, que te ama muito. Oi, Tim Márcio. Meu amigo. Ô, meu amigo. Eu quero dizer pra você que foi sempre uma pessoa muito presente na minha vida. E que tá sempre presente nos bons e maus momentos. Quero te dizer, Tim Márcio. Que eu amo muito você. Que você tá guardado sempre no meu coração. E que hoje, por ser uma data muito especial, o seu aniversário. Eu ainda peço mais ainda ao Senhor. Que infinitas bênçãos caia sobre sua vida. Fica um grande abraço de sua irmã e amiga, Elizabeth. Feliz aniversário. Olá, meu querido amigo, meu companheiro, meu amável, Márcio Pena. Hoje é seu dia, né, meu amor? Quero pedir muito a Deus que te ilumine, te guarde, te governe. E que dê uma boa sorte no seu trabalho, na sua vida familiar, em todos os momentos. Que você é um menino de ouro. Eu te gosto muito. Eu fico muito orgulhosa quando você me toma uma benção. E eu peço sempre a Deus que te abençoa. E que te dê muita saúde. Um feliz aniversário. Um grande abraço dessa amiga sua aqui, que é a Ivã. Então, meu amigo Márcio Pena, meu irmão em Cristo. Chegou o seu dia ganhando mais experiência, não é verdade? Eu desejo a você um feliz aniversário e que o Senhor te cubra de bênçãos, hoje e sempre. E que você continue sendo essa pessoa linda e maravilhosa que você é. São os votos de sua irmã em Cristo e uma. Márcio, mais uma primavera, mais uma flor colhida no seu jardim da vida. Meus parabéns. Que você seja muito feliz. Que Nossa Senhora te proteja e te cubra, hoje e sempre. Felicidades. Eu sou Luciana Rosa. Olá, Márcio. Eu saio aqui para te dar um Deus parabéns. Nesse seu amigo e irmão, não sei como podemos falar, tio. O jeito que você me trata é com muito carinho. E é com muito carinho que eu recebo a sua bênção. Mas Deus que te abençoe, que você vive muitos anos de vida com essa disponibilidade que você tem. Essa alegria que você tem, essa força de vontade que você tem. Só Deus para te colaborar, para te recuperar tudo o que você tem de passado. E que você vai sempre ser um rapaz alegre e bem disposto a servir a comunidade. Amém? Hoje é o aniversário do meu grande amigo. Que alegria e honra imensas poder te chamar de amigo. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe. São os votos de sua amiga Cleonice. Parabéns, meu amigo Márcio Pena. Jesus te abençoe muito. Que você seja sempre essa pessoa maravilhosa que você é. Te desejo tudo de bom. Hoje e sempre. Feliz aniversário. Esses são os votos da sua irmã em Cristo. Márcia. Oi, Márcio Pena. Meu afilhado. Meu querido amigo que eu adoro. Como amigo, como pessoa que me respeita e que me trata tão bem. Também gosto muito de você. Te admiro demais da conta. Aproveitar esse aniversário para te desejar um grande abraço. Desejar muitos e muitos anos de vida. Que essa data repita por muitos e muitos anos. E que Deus sempre aumenta esse talento maravilhoso que você tem. Parabéns. Márcio, Fernanda e eu estão passando aqui para te desejar tudo de melhor na vida. Gostava e eu lhe ofereço. Eu sim se transformando cada vez mais num homem de Cristo. Feliz aniversário. Muito, 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 muita saúde e felicidade. Porque o restante a gente vai correndo atrás. Beijo meu. Um abraço bem apertado. Fernando. Parabéns, meu amigo Márcio Pena. Hoje, nessa data tão especial que é o seu aniversário, quero te desejar muitas felicidades, saúde, paz e amor. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e te protegendo. E que Ele te dê de presente muitos e muitos anos de vida. Feliz aniversário. Márcio, meu irmão em Cristo, meu afilhado de coração, hoje é seu dia, né, seu aniversário. Quero te desejar um feliz aniversário. Desejar o melhor de Deus para você. Muita paz, muita saúde, muita luz no seu caminho. E que Deus te conceda muitos e muitos anos de vida. Parabéns, felicidades da sua madrinha de coração, Yolanda. Feliz aniversário, meu amigo Márcio. Que Deus te faça muito feliz. E que derrame infinitas bênçãos na sua vida. Dando-lhe paz, saúde, sabedoria e muitas alegrias. Amigo, meu irmão, parabéns. Que Deus te proteja e Nossa Senhora te guie os seus passos. Que você continue sendo esse amigo fiel que você é. Desejo muitas bênçãos de Deus na sua vida. E que todos os seus sonhos, desejos se tornem realidades. Parabéns, felicidades e muitas felicidades mesmo. De sua amiga, irmã, Ivonete. Márcio, meu amigo, feliz aniversário. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e te guarde. Márcio, desejo a você, nesse dia tão especial, muitos anos de vida com muita saúde. Parabéns, felicidades. São os votos de sua amiga, Joana Amália. Olá, parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que essa data possa se repetir, Márcio, por muitos e muitos outros aniversários. Contemplados com muita saúde, com muita alegria, com muitas realizações. E, acima de tudo, na presença do Senhor Jesus. Parabéns, feliz aniversário. E dizer que eu sinto muito orgulho, muita alegria, de fazer parte desse grupo de oração, e ter você aqui junto conosco. Grande abraço, meu amigo. Tia Leila. Tia Leila. Olá, meu amigo, bom dia. O dia onde está mais lindo, por ti e o seu aniversário, que é Deus e nosso Senhor. Muitas felicidades. Muitas felicidades. E sua amiga, Leila Amor. Oi, Márcio. Estou aqui para te desejar um feliz aniversário, com muita saúde, paz e alegria. Que Jesus e Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado e te proteja sempre. São as voltas de sua irmã em Cristo velho. Parabéns, feliz aniversário. Oi, Márcio Pena. Eu te desejo um feliz aniversário e que Deus te dê muitos anos de vida. E, Deus, parabéns. Um forte abraço de seu grande amigo, e que Deus te abençoe hoje e sempre. Feliz aniversário, disse seu amigo, irmão Diácono Aldir. Feliz aniversário, Márcio. Que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida, saúde, muita paz. Que seu caminho seja iluminado sempre pela presença de Deus e de Nossa Senhora. Parabéns. Irmão Márcio Pena, é um grande prazer nessa oportunidade de te cumprimentar por mais um ano de vida. E, assim sendo, eu peço a Deus que Ele possa abençoá-lo cada vez mais. Te proporcionar vitórias e vitórias. Você é um cara formidável. Todo mundo gosta de você pela sua alegria, pela sua forma de ser. Parabéns, feliz aniversário, e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Um grande abraço, meu irmão. Márcio Pena. Meus parabéns. Muitos anos de vida. Que Deus te abençoe muito, muito. Hoje e sempre. Que Deus dê seus passos, e não dê seu caminho. Sempre. Tá bom? Que Deus te abençoe muito, muito. Maravilhoso que você é. Que Deus te abençoe muito, tá bom, meu amigo? Meus parabéns. Um beijo de vida. Um abraço. Fico aniversário, primo. Que Deus te abençoe. É maravilhoso poder celebrar mais um ano de sua vida e te ver assim, feliz, próspero, e com tantas conquistas alcançadas, e outros tantos sonhos para realizar. A nossa consideração por você é enorme. Como não admirar uma pessoa do bem, que se preocupa com o próximo, que contagia a todos com sua alegria. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe muito e te proteja sempre. Meu irmão Marcio Pema, estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Que você tenha muita paz, saúde e prosperidade na sua vida. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Nossa irmã. Tá bom? Deus te abençoe por tudo. Feliz aniversário do seu amigo Carlos Mota. Fica com Deus. Um abraço. Parabéns, padrinho. Que Deus te abençoe. Muitos anos de vida. Te amo muito. Você mora dentro do meu coração. Beijo. Te amo. Parabéns, compadre. Fique bom. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Beijos. Feliz aniversário de sua comadre Meire Cristina. Tudo a felicidade. Oh, Marcio Pena. Feliz aniversário que você dura muitos e muitos anos de vida. Neste momento, quero parabenizar o meu amigo, o meu menino, Marcio Pena, o qual eu a chamo de Ziza. Parabéns, feliz aniversário, que Deus te deu muitos e muitos anos de vida. E quero te agradecer também por esse cuidado que você tem por mim todos os dias, sempre preocupando comigo. Um abração para a Tia Pia, que te ama muito, muito, muito. Mas, receba um abraço também do seu amigo, o Wilka, que manda para você um forte abraço e dizer para você que nunca esqueceu de você, das suas brincadeiras, quando você estava sempre aqui, brincando aqui na porta de casa. Eu te mando um grande abraço e te parabeniza pelo seu aniversário. Marcio, você ainda lembra da Tia Hilda, aliás, da Tia Hilda lá de São Luís? Ela também está te mandando um grande abraço e te desejando um feliz aniversário. E aí, mano, como está seu coraçãozinho? Agora, eu só te digo uma coisa, prepara, porque as emoções vão ser muito fortes, muito fortes, porque aqui estão as pessoas mais importantes do seu amigo. Parabéns, mano, feliz aniversário, te amo, te amo, te amo. Parabéns, mano, feliz aniversário, te amo, feliz aniversário, te amo. Parabéns, senhora, que Deus dá muitos anos de vida para você e felicidade. Parabéns, Março Pena, que Deus te abençoe e que essa data repita por muitos anos de vida. De uma pessoa que te ama muito, você é muito especial na minha vida. Parabéns. Parabéns, Ziza, por essa data especial Quero desejar muitas felicidades para o Senhor Que essa data venha a se repetir muitos e muitos anos de vidas Que o Senhor possa lhe abençoar cada dia mais Concedendo muita saúde, paz, prosperidade, sucesso na caminhada do Senhor Nós te amamos muito, feliz aniversário Aqui é a Juliana, sua irmã Meu irmão, primeiramente, bom dia Estou passando agora nesse momento que eu desejo alguns parabéns por você Que Deus possa te dar muitos e muitos anos de vida Muitas felicidades E que Deus esteja sempre do seu lado Te abençoando junto Te protegendo E que você continue sendo sempre essa pessoa que você é Carinhoso, maravilhoso Um abraço Feliz aniversário a você Hoje é uma data muito especial Quero aí desejar a você, meu irmão, Marcio Pedro Um feliz aniversário Que o Senhor repita esta data Por muitos e muitos anos de vida Parabéns, felicidade Deus te abençoe Sempre a sua vida Fala, Marcio Ferreira, tudo bem? Espero que esteja tudo bem Nesse dia tão importante para o Senhor e para todos nós Quero te desejar um feliz aniversário Que Deus te abençoe muito Que Deus multiplique seus homens de vida Que o Senhor continue sendo esse homem maravilhoso que o Senhor é Eu gosto demais do Senhor O Senhor mora no meu coração Para mim você é mais contigo Tá bom? E aproveite muito o seu dia Beijos E a sua sobrinha Jessica Ei, tizinha Hoje é seu aniversário, hein? Tá ficando velho Tiziza, eu quero te desejar muita saúde Muitos anos de vida Que o Senhor, o Senhor sabe Que o Senhor é igual um pai pra mim Eu cresci sempre do lado do Senhor aqui Amo muito o Senhor O Senhor é o primeiro como um pai E que nessa data se repita por muitos e muitos anos Te amo muito, meu zezinho Feliz aniversário Aô, tiziza Hoje o Senhor está completando mais Uma data especial na vida do Senhor Que Deus possa dar muitos anos de vida Muita paz e prosperidade do Senhor Que é o Lucas Sou bem que amo o Senhor muito E o Senhor possa sempre ser este maravilhoso que o Senhor é E eu e minha família estamos aqui Pra tá desejando o Senhor um feliz aniversário Venho aqui te desejar Parabéns Que essa data tão especial Possa ser refleta de muita alegria Muita paz Muitas bênçãos de Deus a sua vida E de tudo o que você for fazer Todos os seus planos Todos os seus projetos O Senhor que esteja te guardando Te livre Felicidades hoje sempre A sua punhada Júlia Deus, parabéns, meu irmão Deus, que a bênção de Deus Te abençoamos muito Que a gente dê muitos anos de vida Deus te abençoe muito Bom, meu irmão Quero te dar os parabéns por você Que Deus te abençoe muito Te dê muitos anos de vida Eu gosto muito de você, meu irmão Você morou muito anos de vida Mas eu te considero igual um filho Que Deus te abençoar E realizar todo o seu sonho E parabéns por você, meu irmão Hoje é um dia muito especial É o dia do seu aniversário Passando aqui Para te desejar parabéns Feliz aniversário Sei que os dias que você tem passado Não tem sido fáceis Mas o nosso Deus está contigo Te guardando Te livrando E te protegendo Às vezes posso não ser a cunhada Que você tanto pediu Mas eu sou aquela cunhada Que se você precisar Estou a te dar Márcio Pena Parabéns Felicidades É o que eu te desejo O melhor dessa terra Sobre a sua vida Parabéns 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 Feliz aniversário Que a sua vida seja repleta De emoções Alegrias E conquistas Márcio Boa tarde Feliz aniversário E a chatolina Que Deus te abençoe Te cubra de bênçãos Que você seja muito feliz Que você consiga passar Por todos os obstáculos Como você vem passando E Deus está sempre com você Eu te falei isso Trouxe muito Para a sua felicidade Você é especial Para todo mundo que te ama Feliz aniversário Cristo vem reinar Em minha família Para quem está você Que Deus está sempre com você Quanto a felicidade Quantos anos de vida Que Deus está sempre com você Que Deus está sempre com você Quantas felicidade E Deus está sempre com você Muitos anos de vida É big, é big, é big, é big, é big. É amor, é amor, é amor, é amor, é amor, é amor, é amor. Rá, si, bum. Bem pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Márcia. Parabéns, Márcia. Parabéns, Márcia. Eu não posso distinguir nenhum, nenhum outro. Todos são especiais, de uma maneira especial, em que ninguém ocupa o lugar de vocês ao meu coração. Cada um tem um lugar especial. Pois é, nós desejamos tudo de bom para você, que Deus te abençoa cada dia mais. Você é um filho do coração também, sabe? Eu fico orgulhosa quando você me toma bênção. Aqui está uma lembrancinha de toda a comunidade também. Eu agradeço de todo o coração, mais uma vez, a todos vocês, que com essa homenagem, com certeza, fez desse dia, que dentro de poucas horas vai terminar, um dos dias mais felizes da minha vida. Deus nos abençoe, meus irmãos. Agora vamos comer bolo, né? Vamos comer bolo agora. Vamos comer bolo todo mundo. Nete, acho que tem que ser um monte de vocês, meninas, que tem a mãozinha assim, mas... Vamos pegar a faca para cortar? Vai ser que sabe. Vamos cortar aqui. Aqui, Márcio, Márcio, põe aqui. Vocês são bem... Aqui! Deixa eu colocar aqui e já vou pegar para aqui para a gente cortar então o bolo. Está vendo, Rô? A gente vai comer aqui fora. Aqui, acho que aqui está bom. Não, vamos numerar dentro de casa, não. É verdade. Aqui está mais bem. É. Olha o que é isso. Os pratinhos, né? Eu tenho os pratinhos aí. Eu trouxe os pratinhos, trouxe as colheres, está tudo aí. Aqui, Rô, está todo mundo aqui, certo? Está vendo? Nós estamos aqui, tá? Você está aqui também, por favor. Ah, eu não gravei eu não, né? Deixei. Ah, é mesmo. Deixei, não preciso não. Eu acho que agora é nas mãos da senhora que mulher tem mais jeito. Não, primeiro você parte. Ah, é? É o primeiro pedacinho do bolo. Esse primeiro pedaço. De quem será? Ó, vamos dedicar ele ao nosso bom Deus. Ao bom Deus, exatamente. A nossa senhora. Tanto tem nos abençoado, abençoado a cada um de nós. Nós vamos dedicar esse pedaço especial ao nosso bom Deus. Aqui representado pela nossa comunidade, o nosso diáculo, irmão Valdir. Valdir, está aqui, está aqui. Vamos passar para ele, meu irmão. Muito bem. A Rosane quer tirar foto desse bolo. Meu irmão, deixa eu ver, seu irmão. Chamo de toda a minha cidade. Chamo, grava aqui, Rô. Grava aqui. Eu também, meu irmão. Segura, só se segurar. Você disse, você disse, o senhor também sabe. Eu tenho um carinho muito bem pelo senhor. Quanto tempo para as nossas orações. Amém. Eu tenho uma foto, você vai ter uma foto. Você vai ter uma foto. Mas, eu te dou um lugar, vem. Tá aqui. Maluiz. Eu estou, primeiro pedão. Graças. Vem. Pedão, pedão, pedão. O que é que é preciso de... Não, pode ser, meu irmão. Deixa eu ganhar, ué. Quem quer essa porta que não quer apertar? Sei. Vai ficar agora essa aprecia. Eu fiquei feliz pela amizade do senhor pelo carinho. Você vai abrir. Tira a foto aí. Fique feliz. Fique feliz. Fique feliz. Esse telefone meu, quando eu preciso dele funcionar, ele não me funciona. Essa aqui é a Anete brava. Estou brava. Tenho vontade de quebrar essa menina. Calma, Anete. Vai dar certo. Deus te abençoe muito, muito mesmo. Meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Para nós. Para nós. Para nós. Foi muito bom ter você. Não adianta nada. Eu tenho telefone. Marcia. Marcia. Só não espera ele aqui. Ah, seu não. Meu não. Eu andei. Ô, Bairi. Deus te abençoe. Meu irmão. Tá bom. Já tá bom. Você desligar. O celular? O que aconteceu? Eu vou trabalhar. O dia que a pessoa funciona, não funciona não. Amanhã ele vai funcionar. Amanhã ele vai funcionar. O meu maior prazer é você sempre dar essa credibilidade de ser a minha amiga. Eu quero ensinar. Mãe Cleo. Ou... ampai. Se eu te斧ance. Se eu te instrumentsiu radio. Eu te deem... Eu te... Eu te en voi... Eu te aguento. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.